Onde vai ser uma festa? Hoje vai ser uma festa pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de você Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Oi, meu amor, mamãe te ama muito Olha, você é um grande presente que a gente tem, tá? Um beijo grande Todo meu amor Minha filha, eu te amo Vamos azucrinar hoje Liz, querida, me deu primeiro aniversário A vovó deseja todo o amor, todo o carinho Todas as bênçãos do céu Que você seja muito feliz Trazendo sempre a todos essa alegria, esse amor Que você trouxe quando chegou a este mundo Um beijo, te amo Oi Liz, vovô te ama também Vai ser uma festa Liz, olha, o teu filho tá filmando a gente Daqui a 10 anos, você tá pulando e dando umas porradinhas na cabeça dele É, é isso mesmo Minha filha, hoje você não dorme antes das 11, viu? Vai aproveitando poucos dias Poucos dias, dormir cedo Acordar cedo Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de vez Minha filha Você primeiro tem que respeitar muito o seu pai Depois é claro a sua mãe Minha filha Stepping out to Angelucci's For my coffee beans Checking out the movies And the magazines A waitress, she watches me Crossin' from the barra cover I get a pick-up For my steel guitar I saw you Walking out Chef's barri-ing you Excuse me Talking I wanna Marry you It's the seven heaven street Don't you seem so proud Just another angel In the crowd And I'm walking in the wild west end Walking in the wild west end Walking with your wild best friend And I'm walking in the wild west end This is a vovó Tete Que está desejando muitas felicidades Que eu espero ver o mais Sobre a outros Adiversários cedos Com muita alegria E muito carinho Beijo pra vovó She was a woman Pink toenails and hands A whole Dirty rhythm of money Greasy, greasy, greasy hair Easy smile She made me feel I ain't seen her For a while I went down Chinatown In the backroom It's a man's world All the money go down Duck inside the doorway Duck to eat Just ain't no way You and me We can be Walking in the wild west end Walking in the wild west end Walking in the wild west end Walking with your wild best friend Tchau, tchau 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 Tchau